Cara, que serra violenta, hein? Primeira vez que eu estou passando aqui, se eu não me engano. Se eu passei nesse triste aqui foi à noite, hein? Pois não me lembro, não. Bora entrar quente aqui, atrás do Bob, hein? Caramba, velho! E aí, galera? Beleza? Bem-vindo ao canal, hoje aqui, galera, novamente, com um caminhão aqui do Cabeça Fraca. Se liga só, um troquinho aqui muito bacana. Integrante aí do GBN-115. Quem conhece esse caminhão de verdade vai ver que está muito parecido, cara. Está idêntico, praticamente. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse mod. Quem me passou esse mod aqui foi o ErtonJuan. Quero agradecer ele pela terceira vez, por ter me passado o mod aí, para me estar gravando aí para vocês. O mod é exclusivo dele, beleza, galera? Hoje estou aqui no estado do Rio de Janeiro. Vou estar descendo aqui em Nova Friburgo. Até nessa empresa aqui do Rio. Vai ser um trechinho aqui bem bacana, descendo aqui uma serrinha. É um trecho aí de 295 km, praticamente 300 km, né? 4 horas e pouquinho aí de viagem. E é isso aí, vamos que vamos. Tem um interiorzão aqui editado também. Será que solta uns gravão, cara? Aqueles remedinhos que eu não sei qual é, né, mano? Não pode comentar ou resolve aqui no painel. Tudo muito show de bola. E é isso aí. Vamos que vamos. Estou aqui, galera, com 20 toneladas. Então é um pezinho aí bem grande. Estou vendo nada, então se bora. Esperem que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, deixem aquele joinha. Que fortalece aí pra caramba. Se vocês aí já são inscritos no canal, não esqueçam de deixar ali o sininho ativado. Ou se não, é engrenaginha se você estiver no PC. Pois assim você vai estar recebendo a notificação, beleza? De cada vídeo que eu postar. Porque o YouTube não mostra aí os vídeos pra todo mundo. Então é por isso que às vezes o canal some aí. Você não tem nem notícia. Porque o YouTube não manda mesmo. Então eu deixei a notificação aí ativada, beleza, galera? Pra vocês estarem acompanhando aí os vídeos. E é isso aí, se bora. Pensa na cidadezinha top, cara. Troque aqui muito show. O nomeiro aqui animado. Quase que passamos aqui no sinal vermelho. Olha só, não deu muito de sorte. O scaninho aqui colou na traseira. Pensa no ronco top desse Atego, velho. Muito bacana. Quem fez esse ronco aqui forçou os SG. O ronquinho ficou muito top. Pensa nas curvinhas logo ali à frente. Truquinho muito pesado. Só dá pezinho aqui no asfalto. Isso é louco. Já voltando aqui a uma marcha, né, cara? Pois tá muito pesado. Pensa nas curvinhas logo ali à frente. Cara, que serra violenta, hein? Primeira vez que eu estou passando aqui, se eu não me engano. Se eu passei nesse traseira aqui foi à noite, hein? Pois não me lembro, não. Vai esquentar a lona daqui a pouco. Primeira vez que eu estou passando aqui, se eu não me engano. Se eu passei nesse traseira aqui. Se eu passei nesse traseira aqui, se eu passei nesse traseira aqui. Amém. Canta demais cara, é muito lindo esse ronco. Falo que para você descer uma serra com segurança, você tem que descer na mesma marcha que você subiria ela carregada. Eu acho que esse Ateco subiria aqui de terceira de boa. Ou não, porque está muito top. Ateco. 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 Eita serra braba velho, caramba Roubajo pago, roubajo roubado Chegando aqui em Cachoeiras de Macaco Isso sim é uma lombada qualificada, você nem sente KM-36, da 116 Eita serra braba Eita serra braba Eita serra braba Eita serra braba Tchau, tchau. O tanque não está muito legal, mas não quero perder meu embalo aqui não. Então eu segui para o próximo posto. Chegando quem está por aí. Corvinha louca aqui, velho. Você é louco. Corvinha top, hein. Só faltou a primeira cruzando. Da sexta até a segunda eu fui cruzando. Chegando aqui na 101. Daqui a pouquinho. Venho. Boa. Vamos lá. 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 Vamos lá.